Nós estamos na Avenida Colombo, próximo à empresa Via Verde, local onde acaba de acontecer um acidente. Ali no chão, uma jovem caída, sendo atendida nesse momento pela equipe do SAMU. Segundo informações, a jovem, identificada apenas como Cláudia, conduzia aquela moto Honda Bis, momento em que foi fechada por um veículo Santana. Pessoas que estavam aqui perto só viram que houve um barulho, olharam, o carro teria ido embora, e a moça estava caída aqui nesse local. Aqui próximo de onde estão atendendo a jovem, peças do veículo que foi deixado para trás, lanterna traseira aqui desse veículo que se evadiu do local e a jovem se queixa de muitas dores no pescoço e também no braço. Está sendo atendida, repito, pela equipe do SAMU e vai ser levada para um hospital aqui da região. É um estado preocupante, até porque está com fortes dores no pescoço e isso pode significar muita coisa. Apenas uma avaliação mais próxima de um médico no hospital aqui próximo da onde aconteceu o acidente, para dizer se é grave ou se é uma situação apenas tranquila. O que você sabe é que o acidente aconteceu e a pessoa que estaria nesse veículo Santana se evadiu do local, sem prestar socorros, sem prestar atendimentos a esta jovem. A moto tem placa de País Sandu e com certeza ela deve ser moradora daquela cidade e talvez estaria indo para o trabalho. Com imagens de Elcio Casado e Ailton Machado para o Maringá Urgente. O que você sabe é que você sabe é que você sabe 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 que você Obrigado.